De repente, vai do nosso esforço, enquanto sociedade organizada, enquanto gestores, de priorizar áreas e de oferecer, talvez, algumas soluções, mesmo que tenha uma porcentagem de poder trazer esse tipo de ferramenta para a cidade ou para o local nosso. Nós temos, além da construtora que já está atuando no local, nós temos outras construtoras na cidade que estão construindo, tanto na zona norte quanto na zona leste. Prédios acontecem a todo momento na zona leste. Então, me parece que demanda, a cidade, por si, me parece que tem essa demanda por crescimento imobiliário. Então, acho que esse é o olhar que gostaria de trazer, talvez, com essa fala, de que, talvez, me parece, ainda assim, me parece muito possível. Obrigado pela intervenção, Hélder. Bom, vou caminhar, então, para o próximo, que aqui faz parte da nossa mesa. Gostaria de passar a palavra também para o doutor Eduardo Roberto Abidala, nesse ato, representante do OAB, presidente da Comissão de Meio Ambiente do OAB, uma pessoa muito atuante. Com a palavra, o doutor Eduardo. Boa noite. Bom dia ainda, bom dia a todos e a todas. Doutora Sandra, meus cumprimentos a todos presentes na mesa, doutor Alexandre. Eu só gostaria, eu ia fazer uns comentários, também, parabenizar o Hélder, que tem feito esse trabalho, conheci lá pessoalmente, um trabalho maravilhoso. Doutor Maurício, também, cumprimentar o que tem feito pelo meio ambiente, também pela proteção animal, a gente acredita muito no seu trabalho, agradecemos. Doutor, vereador João Donizete, também, sempre atuante, sempre em cima dessas questões importantes. Eu tinha feito algumas considerações na lei, mas, pelo tardar da hora e também pelo que o Hélder já passou bastante para a gente, só gostaria também de ressaltar no artigo 15, da aplicação das multas, como vem sendo feito, se isso também pode ser revertido, se o município tem feito essas aplicações das multas, que é importante para criar esse fundo e que seja feito também. Tem um artigo que eu achei interessante, que é realmente na criação dos parques, nessas questões, não só na área da floresta cultural, mas nas diversas áreas de nascentes. Então, a importância da criação dos parques. E, em relação às questões das práticas que não podem ser feitas nessas regiões de mananciais, que também é um problema recorrente, que é o uso de herbicidas, que também foi, que eu verifiquei, que é no artigo 6º, no inciso 4, que é usar herbicidas ou produtos químicos nas áreas de mananciais e lançar efluentes sem o prévio tratamento, que é uma questão... Não sei se tem algum representante do SAIA aqui. Infelizmente, não temos. Infelizmente, não compareceram hoje. Não compareceram. Seria importante sempre, ou em alguma outra oportunidade, nós estarmos junto com algum representante do SAIA que está diretamente ligado ao assunto. Então, é importante para que a gente coadune as ideias de uma forma em conjunto. Então, eram só essas minhas considerações. E, infelizmente, a gente tem muitos empreendimentos, não só a questão da mais atualmente em desenvolvimento na cidade. E é importante que isso seja passado. Maurício, até para o Condema, eu sou conselheiro no Condema, a doutora Adair, também meus cumprimentos. Quero também cumprimentar a doutora Milena Santos, que é presidente da Comissão de Saneamento Básico, uma comissão também recém-criada agora na gestão da OAB. Muito importante, trabalha em conjunto com a gente. A doutora Simone Urim, membro também da Comissão de Meio Ambiente, trabalhando junto nessas questões. E, em relação aos empreendimentos que sejam passados para o Condema também, esses impactos, a realização, se houve ou não, o impacto de vizinhança, que, mais do que oportuno, essa audiência pública, no atual momento que nós vivemos, em racionamento de água, o impacto que serão esses novos empreendimentos, que temos notícias que é para mais de 100 mil pessoas. Então, vai faltar água se nada for feito, e se os nossos mananciais, as nossas nascentes não forem preservadas. Então, é só isso. Gostaria já de até passar a palavra para os nossos colegas da mesa estendida, e que a reunião de hoje, essa audiência pública, traga um novo marco, e que possa ser, daqui em diante, a gente tenha resultados positivos para o meio ambiente, principalmente para as nossas nascentes. Obrigado, gente. Eu que agradeço ao Eduardo Abidala e, na sua pessoa, cumprindo os demais membros daqui da UAB, que se fazem presentes. Nós temos quatro inscritos, doutora Adair, doutora Adair, Luísa, o Robles e o ONU. Dois minutos de pergunta, dois minutos de resposta, até para a gente poder, realmente, racionalizar, porque o tempo já urge, e depois também tentar. Eu acho que nós temos que sair com algum encaminhamento, senão não adianta nada, senão vamos estar chovendo um pequeno no molhado. Vamos ver se a gente tira encaminhamentos aqui para poder continuar, até por uma questão estratégica, senão não adianta nada. Então, com a palavra do doutor Adair, que está na mesa do Vitão. Dois minutos, doutor Adair. Bom dia a todos. Parabéns, doutor Izete, parabéns ao Grupo da Floresta Cultural, na pessoa do Eder, e de todos que estão presentes aqui, comungamos do trabalho de vocês. Vou tentar ser bem objetivo. Talvez não tenha uma pergunta, mas veja necessária a colocação. Infelizmente, nós enfrentamos, há muitos anos em Sorocaba, uma questão de gestão. o tema Sistema Municipal de Preservação As Nascentes, de Sorocaba. Sorocaba, como nós sabemos, não tem um território muito grande. Infelizmente, há muitos e muitos anos, até antes da aprovação da lei do Plano Diretor de 2014, já em 2007, já em 2007, anterior a isso também, batalhamos pela preservação das nossas nascentes. Nunca houve preocupação. A Secretaria do Meio Ambiente elaborou e trouxe para todos aí um livro sobre os nossos corredores ecológicos. A própria Prefeitura não considerou na proposta do Plano Diretor, seja de 2007, seja no de 2014. As nossas nascentes estão morrendo por falta de controle, de falta de fiscalização. É difícil, muito difícil, para a Secretaria do Meio Ambiente, eu posso falar isso daí, porque eu faço parte do Condema, de ter um controle efetivo dessas nascentes. O SAI, que poderia participar diretamente disso daí, não se interessa e foge à responsabilidade. Nós temos no Éden, através de uma autorização até judicial, que necessariamente tem que ser revista, uma exploração de água de 24 horas por dia, dizendo que é do aquífero Guarani, e, lamentavelmente, isso daí está levando a nós ficarmos sem água. A minha colocação é a seguinte, necessariamente, necessariamente, vamos corrigir essa questão do controle das nascentes, vamos ter um trabalho efetivo no combate às queimadas, que hoje eu não vejo na Prefeitura qualquer trabalho nesse sentido, não adianta ligar só, deixar só para o bombeiro. O bombeiro, infelizmente, não gosta de apagar fogo no mato. A Prefeitura tinha, anos atrás, um sistema de combate. Nós temos que preservar, nós temos que instalar hidrômetro junto aos parques para a proteção da vegetação e, consequentemente, de nós nascentes. Infelizmente, o tempo é curto, eu agradeço e reconheço o trabalho e o esforço de cada um dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Adair. Colocações muito bem feitas, falta de gestão, falta de política pública com relação a essa questão. Perdemos dois anos e meio nessa última administração, que já poderia ter avançado bastante com relação ao levantamento dessas nascentes. Ficou engavetado, infelizmente, uma coisa importantíssima, a exploração das águas subterrâneas, que é a legislação federal, mas que o município deveria se debruçar melhor sobre isso. Inclusive, o próprio fornecimento de água daqui da nossa, que é 80% de Itupararanga, é fora do município, mas, senhor Cabo, tinha que ter uma ação mais efetiva sobre Itupararanga. Nós temos sido ausentes quando são os problemas que têm se ampliado ano a ano lá também de Itupararanga. E a questão das queimadas, aproveito já para justificar, o Helder me pediu que falasse publicamente, ele nos solicitou que fizesse o levantamento do histórico das queimadas naquela região, onde nós fizemos esse documento, o Corpo de Boeiros nos ligou quinta ou sexta-feira para a minha assessoria, pedindo um prazo maior para poder passar todo esse histórico, e daí estaremos repassando isso para a sociedade. Próximo escrito, a Luísa Mesa do França. Só queria colocar, eu como agente da saúde, eu sou fisioterapeuta e trabalho principalmente na área da prevenção e saúde, eu acho que tudo que a gente vive hoje no Brasil e no mundo é um pouco do reflexo de uma cultura da escassez mesmo, da violência, e que a gente está transformando, ainda bem. Então, eu queria agradecer vocês todos, principalmente vocês mais velhos, que ensinam muito, que abrem muitos caminhos para a gente, e dizer que é olhando para dentro mesmo que a gente vai se desconectar dessas correntes que tiram a nossa liberdade. Então, eu desejo que todos aqui se conectem consigo mesmo, que se conectem com sua própria saúde, e assim a gente vai promovendo saúde cada dia a mais. Gratidão. Obrigado. Obrigado, Luísa. Você fez uma colocação importante, nós temos que rever os nossos paradigmas. Vivemos em uma sociedade onde, na verdade, o que se valoriza em nível de capital é escassez, é o que tem valor, nós temos que rever isso. E isso é muito traumático, mas vamos ter que passar por esse parto de maneira sofrida. O próximo inscrito é o Cláudio Robles, na mesa do vereador Manga. Cláudio? Está? Está. Não, só. Ok. Gente, muito bom dia, muito obrigado pelo convívio que tivemos aqui. Eu ontem disse ao Márcio que não viria reunião, saí cedo de casa para ir à padaria real comprar um pão aí. Falei, não, vou até lá. Felizmente, eu vim. Na minha idade, eu já sou, André, eu já sofro de nanodeficiência de memória. Então, esqueço o nome, essas coisas todas. Eu queria dizer o seguinte a você. Eu me ofereço, não dá tempo para a gente conversar aqui hoje, mas eu me ofereço e convido o doutor Adair para nós conversarmos sobre essas histórias que você tem contado que precisaria ser corrigida e atualizada com as verdades. Então, se vocês quiserem, eu teria pessoalmente muito prazer em sentar com todas vocês desse grupo e ver que tipo de batalha se trava. Talvez, em vez de defender a nascente, falar do Rio Piratiningue inteirinho. Mas eu me coloco à disposição, não vou entrar em detalhes. secretário Maurício, o trabalho mais espetacular que já tivemos em relação ao meio ambiente é um feito em 1999 por uma empresa feita ao SAI, que o SAI não leu até hoje. E o corredor ecológico. Eu sofri, o Donizete, eu sofri uma ação nefasta de um vereador no plano diretor de 2014. Eu estudei esses corredores e fiz dez emendas que criavam áreas rurais, urbanas e providências para começar a criar condições desse assunto dentro do plano diretor. O vereador ficou de apresentar na comissão de sistemação, eram dez itens, e, para minha surpresa, na hora H, ele não apresentou nenhuma. Ele tinha escolhido um ex-secretário para orientá-lo. Bom, então, esse é um trabalho fantástico e eu sugeriria ao senhor que, ao fazer a reunião com a Kaline, chamasse também alguém de Itu, alguém de Mairinque, alguém de Alumínio, porque a maior parte dessa área está lá na Zona Leste. Então, é fundamental. E nós termos deixado de estudar na Zona Leste, no tocante à questão das nascentes, é um desastre. foi o LIP pessoalmente numa reunião, contratou, me disse, era um tal de engenheiro Maurício, mas, para trabalhar lá na Zona Leste, o Donizete, em vez de fazer isso, foi convocado para contar árvores plantadas, naquela época de 2010, 2011, nem sei direito, que morreram todas, não sobra 5% de plantio de árvore em cidade. Então, vou fazer. E outra coisa, o que eu vi aí do teu projeto que foi aprovado, lei, eu me lembro que nós dizíamos o seguinte, nós entramos, estamos entregando ao SAI a chave do controle d'água na região. Tinha erosão, tinha tudo explicitado. E nós, como o Daíl diz, vivemos mesmo um período de má gestão. Isto aqui de hoje é o retrato da má gestão do Brasil. Vou dar um exemplo. Nós dizemos que a água tratada pelo SAI é das melhores do Estado se não for a melhor. Eu me fiz essa pergunta vendo um baita carrinho circular para a prefeitura outro dia. Se nós temos a melhor água tratada, por que gastar tanto dinheiro com água mineral nas reuniões e no dia a dia? Que barbaridade é essa? Quem não tem coragem de beber água e nós perdemos 40%? Então, esses são os descontroles que a gente tem que enfrentar. É só isso. Parabéns, pela iniciativa. Eu acho legal começar com a suavidade com que começaram e unindo isso. E estou à disposição. É só combinar. Quer fazer a meia-noite, as três horas da manhã, as quatro horas, a hora que quiser. E convido o meu amigo de longa jornada, Adair, para me acompanhar e dar essa força pouca que a gente tem para dar. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, Robles. Realmente, o Cláudio Robles tem um trabalho já de muitos e muitos anos de alerta, de denúncia, de levantamento de dados, de documentação sobre a questão da água no município de Sorocaba. É um histórico já de longa data e nós... Passa muito, inclusive, por chato, não é, Adair? Mas nós temos aprendido muito com ele e com os questionamentos que ele faz e questionamentos plenamente plausíveis daquela região, principalmente da zona leste. Sim. É verdade, é verdade. Precisa se dar de continuidade a isso. Ele tem um trabalho extenso sobre essa questão de denúncia, de alerta e tudo mais. E também de previsibilidade, porque desde o primeiro momento sempre estava falando e a tendência agora à falta de água é a cada ano e apertando mais, nós vamos ter muito mais dificuldades com certeza do abastecimento, do atendimento humano aqui para a cidade de Sorocaba da questão da água, infelizmente. Bom, o próximo inscrito é o ONU, nosso amigo ONU, e se alguém mais quiser se inscrever, nós vamos fechar as inscrições e procurar então dar encaminhamento nessa audiência, tirando alguns encaminhamentos que nós achamos importantes. Está bom, Helder? Você que solicitou a audiência. Está bom? Então, o próximo inscrito é o nosso companheiro, amigo ONU Marques, que está na mesa do Wanderley Diogo, a quem eu já agradeço pela presença, um grande ativista também da Causa Animal e um amigo aqui, uma pessoa sempre presente aqui na Câmara. Obrigado, ONU, pela presença. Por favor. Bom, parabéns aí ao Helder. Quando eu vi aquela imagem do antes e depois da mata, e, claro, sem pensar nas centenas de milhares ou milhões de imagens relacionadas, dá vontade de chorar. Essa é a questão, essa é a verdade. Bom, eu tenho aqui, eu fiquei muitos anos no Condema, desde o início do Condema até recentemente, e estou vendo aqui que os meus parceiros do Condema estão todos vivos, não morreu ninguém. Esse é bom, o Adair, o Cláudio, enfim. Bom, eu vou resumir também. Algum tempo atrás do Condema, eu levantei essa questão. Eu lembro que uma vez eu falei o seguinte do Condema e quase que apanhei. Eu falei que as construtoras do mercado imobiliário em Sorocaba deita e rola. Deita e rola. Falando das administrações anteriores, era mais ou menos como se fosse uma parceria entre a Prefeitura e a máfia das construtoras e o mercado imobiliário. Essa é a questão. Eu vou encurtar também o papo, é tão extenso isso, não é vontade de falar até 24 horas sem parar, mas não tem como. Eu vou dar um exemplo aqui e o secretário, falando da administração anterior, não tem como negar, foi uma negação até hoje. A Prefeitura, por sua vez, nunca se debruçou nessas questões, ela não tem interesse, é como eu falei, parece que é uma parceria. Eu vou citar aqui, claro que não tem como citar tudo, mas vou citar um caso que está acontecendo e a tendência é esse manancial morrer, claro, que de repente com essa nova administração isso pode de repente ser revisto e tratar de outra forma. Ali em frente, bem em frente, exatamente em frente, o Shopping Guatemi tem uma área, uma pequena área, porque a maior área já foi destruída, tem uma área ali, ela é particular, ela é particular, porém tem algo lá de interesse de todos nós. Essa área, ela foi devastada, não sei como construído o condomínio nessa área ainda, talvez não se acertaram com relação a cascalho, a dinheiro ainda, nessa área tem o manancial. E esse manancial, hoje o conta com meia dúzia de árvores, meia dúzia de árvores, que com certeza absoluta, brevemente, não existirão mais. Esse manancial, ele está sendo, eles simplesmente destruíram a alma dele e a tendência é se fragmentar. ali onde se construiu ali o novo hotel, o novo hotel foi construído ao lado dessa área. Essa área é particular, porém, tem um detalhe, recentemente construíram o condomínio Iguatemi, Palácio Iguatemi, e a trazer esse condomínio vai bem, bem de encontro com esse manancial. ali tem uma lagoa com meia dúzia de árvores que, a cada tempo, essa lagoa vai perdendo a condição dela e a tendência a se fragmentar. Parece que essa lagoa é responsável por parte da água que desce, que vai parar lá na pista de caminhada, na lagoa da pista de caminhada. Se não me engano, alguma coisa, sei. Quero chamar atenção para aquela questão, para aquela área ali. Ali tinha uma placa que agora arrancaram que disseram o seguinte, estamos, essa era uma outra discussão que eu tinha no Condema, que também quase que apanhava de vez em quando. Ali tinha uma placa que agora arrancaram que dizia o seguinte, estamos fazendo a compensação ambiental lá no Quinto dos Infernos. O que é o Quinto dos Infernos? Lá para o lado da Raposo, lá já era Soiaba, enfim. Destruíram tudo ali e deixaram hoje meia dúzia de árvores. E aí a questão é essa. Eu queria ver com o secretário se já há um conhecimento com relação a essa área, se ali é reconhecido como nascente ou como manancial, ou se a prefeitura não tem conhecimento disso. Ali a tendência é acabar. Está certo? Brevemente, haverá uma construção de condomínio nessa área que hoje está, onde se planta milho de vez em quando ali e essa lagoa ela vai secar, ela vai ser realmente invadida e morta, matada, assassinada. Então, o secretário, se já existe algum reconhecimento nessa área. Está bom? Então, essa é a minha colocação aqui. Boa tarde, essa região já foi catalogada, está registrada as nascentes que existem lá, nesse atual levantamento que nós fizemos, foram conferidas as nascentes que existem de fato e nós estamos atentos a isso. Tem um grupo de moradores ali do Campo Lim que está sempre em contato conosco na secretaria, que eles são verdadeiros batalhadores ali em prol da defesa das questões ambientais relacionadas às áreas públicas daquele entorno. Acho que o senhor conhece o pessoal também. Então, ali eu tenho convicção de que está bem protegido. Temos vários vigilantes ambientais ali que sempre que tem algum problema eles nos traz as informações, mas essas nascentes que existem naquele local elas estão monitoradas por nós e estamos atentos a qualquer intervenção naquele local. Pode ficar despreocupado com relação àquilo. Só para cumprimentar, João, é um segundinho só, um segundo segundinho de Deus. Foi bem colocado pelo Aldair aqui, nós que estamos há um bom tempo junto com a SEMA, hoje eu não faço mais parte do Conselho de Meio Ambiente, eu saí do Conselho, uma coisa que se é reparado, secretário, que realmente a Secretaria de Meio Ambiente, tudo que é do tocante ao Meio Ambiente, os demais setores públicos não respeitam. Isso é fato. Tudo que é ligado ao Meio Ambiente e à Secretaria de Meio Ambiente, parece que não existe a Secretaria de Meio Ambiente, parece que as demais secretarias, principalmente as de planejamento e obras, enfim, parece que não respeitam, isso se consideram. E aí a questão, para fechar, por que esse licenciamento, esse tipo de autorização para essa invasão, assassina de condomínios, por que que a SEMA não consegue deliberar, não consegue ter autoridade para, de fato, intervir nessas questões? Ou seja, as demais secretarias que não têm o mínimo, o mínimo respeito para o Meio Ambiente, que simplesmente estão aí ligadas, trabalhando na questão da economia e do desenvolvimento, elas mandam e desmandam, elas fazem o que elas bem entendem. Então, seria importante até a gente se unir, inclusive, nós que somos ambientalistas de tentar fortalecer a SEMA nesse sentido, porque, no fundo, o que ela fala ou o que ela escreve não se leva em consideração. Parece que o outro lado, que eu digo aqui, repito, amanhã, se for necessário, é uma máfia. Eles fazem o que eles querem. Amanhã, depois, com relação a essa, só para encerrar, com relação a esse manancial, com certeza, se não houver realmente uma proteção ali, ou se estabelecer umas regras mais rígidas e a SEMA, por sua vez, não ter poder de autoridade, esse pessoal vai destruir esse manancial, meu secretário. Vão destruir, porque eles não estão se lixando para essas questões ambientais. Eles não vejam isso. Então, essa é a minha colocação. Só para complementar, os processos que passam pela SEMA, nossos técnicos estão aqui para testemunhar, todos aqueles que nós apontamos alguma óbice em ocupação, eles são travados. Eles não prosseguem na Secretaria de Planejamento. O que acontece, por vezes, é o caso que aconteceu no caso do empreendimento ao lado da Floresta Cultural, que, na verdade, ele foi licenciado pelo órgão estadual, não foi por nós. Eu faço uma pequena crítica à CETESB, porque, muitas vezes, a CETESB vem um técnico fazer listoria, ele não conhece a realidade local do município, e vem de outras regiões por vezes. E a CETESB acabou licenciando o empreendimento, quando é o Estado que licencia, nós não temos muito como intervir, temos que respeitar a decisão do licenciamento estadual. Mas, na SEMA, posso garantir que nosso pessoal técnico tem sido extremamente rigoroso. Inclusive, há uma figura na legislação federal que nos preocupa muito, que é a questão de descaracterização das áreas de preservação permanente. Isso tem sido recorrente, o pedido na SEMA, e nós temos, quanto mais bloqueado essas descaracterizações, mais passado para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, para se manifestar, porque não é nosso interesse avalizar essas descaracterizações. Nós não entendemos isso como correto, e é uma saída legal que os empreendimentos acabam se utilizando para ocupar áreas de preservação permanente. Mas, assim, eu não posso responder, até por uma questão de ética, com relação ao que foi definido no licenciamento do empreendimento que foi feito pelo órgão estadual, que é a CETESB. Mas o que tem sido feito pela SEMA a gente tem sido rigoroso, sim. Eu, com licença, Maurício, eu gostaria de compartilhar uma informação que estava no final da nossa apresentação, no entanto, a gente não conseguiu chegá-la até mesmo pelo momento do tempo. Mas, no documento da CETESB, ela diz, em algum momento, que o município não possui técnicos para esse tipo de situação. Então, por isso que ela toma essa responsabilidade para ela. então, é muito grave isso para a gente, uma cidade como Sorocaba, não ter, ou pelo menos a própria CETESB reconhecer que nós não temos essa técnica. Me parece estranho. Eu compartilharia contigo depois esse laudo da CETESB, que está no processo administrativo da construtora. Então, será que é uma manobra que se usa para sair do município e ir para o Estado, talvez? Quanto à questão que o ONU coloca da máfia, a gente tem, na verdade, muita cautela para tratar com o outro lado, com o empreendedorismo, com as construtoras, no sentido de querer acreditar que não seja isso, que seja uma cultura que, assim como as boas culturas, as más também perpetuam. Então, a gente está no momento mesmo da consciência humana de que talvez algumas coisas passem porque não é importante, passem porque talvez não seja assim, não é tanto, mas é o pouco que a gente pode fazer, é o pouco que a gente quer ter. Então, é um patrimônio nosso e é isso que a gente não deve abrir mão. Então, a gente pode acreditar que o outro lado possa se sensibilizar, possa ser criada a consciência, ou despertada a consciência da importância de que, de repente, parar um loteamento, parar um planejamento para se modificar ele, talvez não crie um ônus, talvez possa, inclusive, criar um bônus, possa, inclusive, ser melhor do que o que está sendo planejado, o que dói é saber que nós temos um patrimônio que é público e que está sendo mal utilizado para ainda fazer um mau negócio, não fazer um bom negócio. Então, talvez, eu acho que o encaminhamento que a gente talvez venha a seguir, eu tenho sentido que talvez seja mesmo essa conversa com a CIMA, que está na lei ambiental da cidade, na 10.060, que inclui outras secretarias nessa conversa, além do meio ambiente, incluir a fazenda, incluir o desenvolvimento econômico, é uma conversa que, como o Alexandre colocou, as operações urbanas consorciadas, apesar de ter as suas dificuldades, as suas características que devem ser também trabalhadas, elas não vão ser trabalhadas apenas com as secretarias do meio ambiente, mas com secretarias amplas e com um estudo realmente que envolva a sociedade organizada. Eu acho que esse é o valor que nós podemos ter para fazer diferente. Só para pegar esse gancho, só para perturbar um pouquinho mais, a questão é essa, nós sabemos muito bem que, vamos colocar com clareza, se deixarmos por conta do mercado imobiliário e das construtoras, das construtoras já era, já foi, porque esse sistema era satanizado, o Brasil está satanizado nessa questão e esse sistema está satanizado, a questão é dinheiro, é desenvolvimento econômico, é economia, enfim, etc. Então, não tem como deixar por conta deles e parece que o sistema não briga contra isso porque aí entra a questão econômica, como se vamos barrar algo que gera emprego ou gera aquilo, gera expansão, etc. Mas isso tem que ser mudado, enfim, não tem como, a palavra certa é essa, está tudo satanizado, na verdade, essa é a questão. É até difícil, é difícil a gente estender por aí porque é até desanimador, aliás, em nível Brasil, desanimador, em nível municipal também está cada vez mais desanimador, na verdade, não é fácil, tem que ser, assim, realmente muito aguerrido para permanecer nessa batalha. O César pediu uso da palavra, daí um minutinho só que havia escrito antes, o César queria complementar alguma coisa, só iria pedir celeridade e foco agora, senão nós vamos sair daqui duas horas da tarde e eu creio, até pela importância da audiência pública, que tem que tirar alguns encaminhamentos porque senão nós vamos até se desgastar, a gente vai acabando se frustrando cada dia mais por não poder dar encaminhamento a algumas ações. Então, César, por favor. Só é um esclarecimento sobre a fala do Helder, sobre a gente está fazendo o licenciamento ou então indo para a CETESB. O licenciamento ambiental é dividido em baixo, médio e alto impacto. Dependendo da estrutura do município, da secretaria, do corpo técnico, é definido se é baixo impacto, se passa para médio impacto, porque vai gerar uma demanda de serviço maior, você vai poder atuar em novos licenciamentos mais complexos, vegetações maiores, ou então em alto impacto. Devido ao nosso corpo técnico, a nossa estrutura, a gente tem condições de trabalhar no baixo impacto. À medida que for crescendo, dando mais estrutura para a SEMA, a gente pode sim alterar o convênio com a CETESB, daí vem o médio impacto para nós e até mesmo o alto impacto, como no caso de cidades como Campinas, que lá eles trabalham com alto impacto por conta da quantidade de técnicos e diversidade de formação dos técnicos. Eventualmente, um geólogo pode ter nas secretarias do meio ambiente para questões de geologia, que hoje a gente trabalha em uma coisa mais básica, que é o baixo impacto. Apenas por conta disso que a gente, eventualmente, é obrigado a mandar pela legislação alguns processos para a CETESB. Obrigado, César, pelas informações. Estou olhando aí rapidamente, daí existem mais três inscritos, você vai dar um minuto e fechar para poder fazer um encaminhamento, senão não vai ser difícil. Um minutinho só. Está bom. Bem pontual, dentro do que foi colocado para ele, problema concreto, sistema de preservação. Proponho ao secretário do meio ambiente para baixar uma ordem de serviço para uma fiscalização quinzenal nesse local e, dentro de três meses, apresentar para o Condema esse problema. Objetivo e, claro, está havendo diferença, não está havendo diferença para se manter um controle dessa área. Pontual e objetivo. Minha proposta ao secretário. sobre esse local que foi dito por ele. Do ONU? É isso? Do Campolim, é isso? Está. Ok. O Rubens. Rubens, por favor, desculpe a minha chatice, mas de maneira objetiva. Nós já falamos disso e paramos de falar, mas o assunto é água. Nós temos o problema lá da represa de Bauchita em alumínio. Nós acreditamos que seja melhor do país, porém, existe o risco. Sim. Eles assumiram compromissos, convocaram a cidade, fizeram palestras sobre os riscos de uma eventual enchente. Sim. Isso tem que ser feito para Sorocaba também, porque vai nos atingir. Então, eu acho que a Câmara ou alguém tem que organizar um corpo que acompanhe a proposta que a Votorantim fez de resolver esse problema em três, quatro anos, transformando tudo em seco, aumento da capacidade de 30 milhões de dejetos para 50 milhões e aprovado já pela CETESB. É um assunto que está esquecido. Então, nós não podemos ficar não acompanhando esse fato de alumínio, que é muito grave. E pior, nós temos, em relação à água, problema muito mais grave ainda do que desses que falamos aqui. E acho que isso talvez tenha relação também com a Secretaria do Meio Ambiente, secretário. É um assunto de extrema relevância. Nós não podemos deixar toda a população de Sorocaba, lindir ao rio Sorocaba e ao Pirajibu, desinformado do risco que correm. E eles têm que fazer isso, na minha opinião. Está bom. Está dado o recado. Só gostaria de dizer o seguinte, Rubens, para você, inclusive, eu havia informado isso para você, a Câmara, eu, pelo menos, a vereadora Iário, acho que mais um vereador, chegamos a participar de algumas reuniões, foi criado um comitê realmente lá em alumínio, da barragem de rejeitos, de alumínio, tem um nível de risco muito pequeno, mas tem, hoje, qualquer problema sísmico, o que não é impossível que aconteça em qualquer lugar, sem conhecimento técnico, já sabemos que pode representar um acidente que vai afetar profundamente aqui a nossa região, a nossa cidade e os nossos custos d'água, porque vai descer aqui pelo Pirajibu, o Pirajibu-Mirim, vai afetar todos. O que, na verdade, o que eu vou complementar para você com relação a essa questão, Maurício, você e o representante também da outra secretaria, é dizer que, na verdade, nas reuniões que nós participamos, nós não vimos os representantes do Poder Executivo. antes dessa gestão nova agora. Na gestão anterior, não existia, foram convidados várias vezes os órgãos de segurança do município e tiveram presentes na primeira reunião, não nas demais. Eu creio que valeria a pena a gente pontuar isso e, numa outra oportunidade, eu acho que aí é uma questão de política de governo, de segurança, inclusive, falar com a prefeita para que ela realmente possa forçar a representatividade de Sorocaba nesse comitê que foi criado, que já está avançado em várias ações, inclusive, ali no município de Alumínio e que se estenda, sim, para Sorocaba também. Está certo, está feita essa colocação e eu me proponho, pelo menos, levar junto com você, Maurício, essa questão para a prefeita, para que Sorocaba tenha assento pelo Executivo, que é o órgão, que é o órgão fiscalizador, que é o órgão de segurança. Muito bem colocada, feita essa questão. Então, estão inscritos, rapidamente, eu pediria a essas pessoas que estão inscritas que pudessem ser também um pouquinho mais sucintas, até volto a insistir novamente, para que a gente possa, pelo menos, tirar os encaminhamentos e a gente não faça uma audiência pública que fica só no discurso, pelo menos, alguns encaminhamentos básicos, para a gente poder encaminhar as ações e voltar a ter uma outra reunião um pouquinho mais motivada. O Lucas Santos, na mesa da Iara. Boa tarde, eu vou ser breve. Pelo que eu percebi a primeira vez que eu vim aqui, na questão ambiental, vocês estão totalmente na defensiva, só observando, vendo destruir. Eu quero saber se vocês têm algum plano, talvez se vocês não tenham, é para pensar futuramente, é plano para, como é que fala, incentivar as pessoas a recuperarem os mananciais. Só isso que eu queria falar. Obrigado pelas colocações, Lucas. Depois a gente podia deixar por último. Bom, eu acho que o Maurício poderia responder isso daí depois. O Peterson da mesa, do Renan. É muito parecida a colocação do amigo ali que colocou agora, sobre a questão do... A gente fala bastante até em perder as nascentes e vejo um pouco sobre a questão de recuperação mesmo. E até comentaram sobre o plantio das árvores, que 5% parece que morre. É outra questão que precisa mesmo de fiscalização aí, porque realmente a gente não tem uma cultura, pouca gente sabe plantar. 95% morre. É incrível. Na floresta, a gente teve lá, não vou citar nomes aqui, mas foram pagar multas lá, plantando mudas, foi isso o resultado. Quase todas morreram. E, para ajudar, ainda tiraram o saco plástico, de vez reutilizar aquele saco plástico, para plantar novas mudas, se rasgaram e tacaram fogo no meio da floresta. Então, isso vem acontecendo em uma escala grande no nosso planeta. A gente não sabe plantar mais. É algo que tem que resgatar. E eu peço que a gente leve esse exemplo de empoderamento civil, esse exemplo de integração nessas áreas, de plantio, porque, sem árvores, também não tem água, não tem nascentes. Então, que a gente possa estar promovendo esses eventos, porque o Dia da Árvore não é uma vez por ano. Tem que ser tudo sempre. A gente tem que trazer esses eventos na cidade, movimentar como a gente vê as pessoas no Dia da Árvore, pela cidade inteira plantando. Então, acho que uma sugestão que eu traria é essa, reflorestar, para que a gente possa, inclusive, criar as nascentes. Não só recuperar, não só lamentar a perda delas, mas começar a pensar nessas áreas que têm esse potencial de resgate de nascentes. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Peterson. A próxima inscrita é a Simone. Boa tarde. Sobre esse projeto, eu gostaria de falar que, em 2003, 2004, quem encabeçou foi o professor Marcos, o senhor Walter. Ah, o Walter. É Walter o quê? E o senhor Jorge. Puxa, muito obrigado. Era da Ecoagenda, participei também com eles. Verdade. E foram muitos estudos, muitas reuniões. Eles não estão aqui presentes, mas acho legal colocar o nome deles. Depois eu queria o nome completo. O Jorge trabalhou, inclusive, na prefeitura. Isso. O sobrenome agora eu não lembro, mas depois eu te passo. Mas nós vamos ter a oportunidade de resgatar. Muitíssimo obrigado, porque virou, mexeu, essa lei, essa legislação é muito boa. Ela está, três anos depois, ela está atualizada e a gente se esquece de reconhecer quem construiu ela com muito esforço, muito carinho e muita dedicação aqui junto conosco. Obrigado. E aí, só também, para terminar, eu gostaria de saber sobre esta lei, quais são as medidas que estão sendo tomadas? Já que a gente levantou aqui tantos problemas, o que nós podemos fazer agora? Quais são as ações que devemos tomar? Que, acho que é isso. Legal. Obrigado, viu? Simone, depois não esqueça, antes de ir embora, passar o telefone, para a gente fazer um contato e resgatar o nome certinho dessas pessoas. Estou querendo lembrar o sobrenome do Jorge, me fode agora, isso porque é amigo de longa data, é verdade. Eram três mesmo, viu, Cláudio? Não eram dois. Era o Walter, o Jorge e o professor Marcos. Está bom. Eu queria, precisamos finalizar, e quando nós fomos procurados pelo Helder, que nos cobrou na condição de representante da Comissão de Meio Ambiente para que pudesse abrir essa audiência pública, o Helder focou como foco principal que, até em função do case lá da questão desse empreendimento ali no Jardim Piratininga, desse córrego, que pudesse ser trabalhado junto com o Poder Público Municipal, com o Executivo, a possibilidade de realmente criar uma ferramenta pública para ter recursos para recuperar essas áreas, para ter um processo de mitigação, enfim, para que realmente os empreendimentos não continuassem sendo a ocorrência de maneira predatória, que nós pudéssemos ter instrumentos para que realmente pudéssemos ter receita, o município, a sociedade civil, para investir nessas áreas e recuperar essas áreas. Então, vamos tentar dar algum encaminhamento com relação a isso? Porque a gente tem que ser mais objetivo com relação a isso. Então, eu até gostaria de ouvir o Maurício, porque o Maurício está trabalhando em parceria conosco também, e nós tivemos essa dificuldade com relação à questão da área da Saturna, e, é claro, eu tenho uma limitação por ser Poder Legislativo e o Maurício consegue ter uma articulação maior por ser Poder Executivo, ele tem um trânsito maior nas secretarias e até com a sociedade civil, por ter instrumentos legais com mais força para poder agir. E nós estamos juntos também nessa questão. Então, nessa mesma linha, claro que eu não vou passar responsabilidade para ele, mas eu acho que nós poderíamos ter uma comissão daqui, representada pela Floresta Cultural, pela Câmara Municipal, pela UAB, pela SEMA, necessariamente, pela secretaria que está aqui nesse ato... Qual o nome da secretaria? do Veste Sorocaba, que é o perfil dessa secretaria e do Conselho, como plano, do Conselho Municipal de Planejamento Urbano, importantíssimo, que nós pudéssemos se reunir com mais alguns representantes da sociedade e tentar montar, porque, na verdade, nós temos alguns instrumentos legais que podem representar a fonte de receita e de projetos para resgate, por exemplo, da questão das nascentes. E estava consultando a Sandra agora. Então, vamos trabalhar nesse... Vamos tirar essa proposta. E como proposta, então, e como instrumento legal, aí está aqui o UAB também, que é superimportante participar conosco, o doutor Eduardo, temos a operação consorciada, que, segundo algumas pessoas colocaram, talvez não seja mais adequada. Nós temos o FAMA, que é o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que pode ser trabalhado. Nós temos o PSA, que é um instrumento legal que nós temos também, que é o pagamento de serviços ambientais, que poderia ser trabalhada essa questão. E temos o FEIDO, que é um fundo também estadual, como fonte de arrecadação para investir. Tanto é que o FEIDO está investindo. Se nós não tivéssemos o FEIDO, não teríamos nem catalogado agora de maneira avançada a questão dessas 1.300, 1.400 nascentes, de 1.800 que você tinha o sonho que pudesse ter. Então, vamos tentar trabalhar com essa questão. Alguém está anotando para mim poder criar essa comissão, porque senão nós temos que apresentar uma resposta para a sociedade e ações efetivas. Senão, só fazer audiência pública, só ficar chorando, não adianta. Temos que fazer uma programação de ação. Não desistir nunca. A legislação de 13 anos atrás está aí, fazer o que é intocável ainda, mas o trabalho que vocês vêm desenvolvendo nos dá motivação para acreditar que, se vocês levantarem essa bandeira, nós podemos avançar, porque, sem a sociedade civil organizada, que tem essa permeabilidade com a sociedade e que pode pressionar os poderes constituídos para avançar, fica difícil. Então, a minha proposta é essa, criar uma comissão com todos os representantes da sociedade civil. e que eu quero trabalhar essa questão, de, na verdade, buscar recursos e buscar instrumentos no sentido de realmente ações mitigatórias palpáveis com relação a essas intervenções urbanas que vêm sendo feitas de uma maneira muito constante na ocupação do solo do município. para falar de maneira mais generalista possível, mas acho que todo mundo está entendendo. Eu queria só aproveitar o momento... Pode ser nesse caminho, só que você, que tem que ajudar a coordenar isso daí, já vou adiantar, porque você já sabe. Sim, acho que contar com a ajuda até da Secretaria da Participação Popular, que ela tem contato com as outras associações, que talvez possa ajudar a gente a mapear as associações que têm essas funções institucionais do zelo do meio ambiente para compor isso conosco. Como eu coloquei um pouquinho tempo atrás, acredito que acima que é esse sistema municipal que integra a educação, a fazenda, o desenvolvimento econômico, é importante que talvez possa participar mesmo com assessores, mesmo com pessoas que façam esse elo, e ainda no tocante das construtoras, no tocante do mercado imobiliário, a diferença da operação urbana consorciada de fundos, fundos de investimento ou fundos de valores que possa se ter, é que ela, por ser de uma esfera federal, ela pode ter um trabalho também no plano diretor da cidade, de intervir no plano diretor da cidade de cima da base. As operações consorciadas estão ligadas no Estatuto da Cidade, são unidas do Estatuto da Cidade. Então, só para não descartar essa possibilidade, mas para a gente levar esse estudo talvez até antes. Mas daí podemos detalhar melhor qual a representação que cada uma dessas instituições... Não adianta também abrir muito e depois, eu acho que poderia começar mais enxuto, criar algumas ações que têm que ser encabeçadas por vocês com relação a essa legislação existente e, a partir daí, articular, ter uma articulação no sentido de fazer, melhorar essa mitigação que não tem existido, ou se também existe, não tem dado visibilidade para a sociedade. Então, que esse case, esse exemplo de vocês, possa ser um exemplo para que a gente possa, então, ter uma ação mais efetiva. Mas daí nós temos que sentar e trabalhar mais essa questão na prática. porque a gente tem que dar uma resposta para a sociedade, Adair, Robles, e tanto aqui o ONU e tantas pessoas que cobram as ações. Temos que ter ações a curto, médio e longo prazo, senão... Fale mais uma, então. Sim, em relação à... ao Chica, se você pudesse entender o seu trabalho como um cidade e a sociedade, que nós tivéssemos que a sociedade se viu que isso fazendo uma cobrança pelo passivo de destruição de vida de mundo, inclusive, para a negatividade catálica... É, é muito boa. Se você abre o canal da sociedade civil, a gente vai trazer o pessoal da Votorantil para conversar direto. Sim. Aquilo foi destruído em 1955. Sim. Nós estamos com... todo o bando a céu aberto, sendo colocado até agora, no Pirajibu também. É. Está certo. O Pirajibu navega com o floreto a 2%. Sim. No 2%, não há possibilidade de tratamento de água. Mas... Mas, e tu, agora, conseguiu a outorga, vai começar a fazer tratamento. Eu não sei como para uso lá da região do Pirajibu. Então, a proposta está anotada, concordo, vamos incluir. Eu acho que a ideia é muito boa mesmo, até porque, quando nós estávamos lá, nós pedimos espaço para a sociedade civil daqui, e não nos foi dada. Então, agora está na hora de pressionar no sentido de fazer. Porque a sociedade civil, ela é viva, ela não é estática. A sociedade civil, ela é muito mais dinâmica. Então, ótimo. Tá, coloca como proposta. Porque tem que sair uma proposta, porque senão... Entendeu? Então, vamos fechar. Você quer falar, fazer mais alguma colocação, Maurício? Eu vou ser bem breve. Nós temos algumas ações que nós estamos trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente, inclusive a questão do PSA, depois até vamos pedir ajuda do senhor Robles para tentar montar um piloto lá no bairro do 25, porque é o local que a gente entende que tenha... Não, pagamento por serviços ambientais para manter preservadas as áreas de preservação permanente e manter a qualidade e o volume de água. Temos em curso também um trabalho de recuperação nas nascentes ao longo do ano. Não é na velocidade e na quantidade de nascentes recuperadas que nós desejamos, mas é o que nós podemos fazer. Todo ano nós recuperamos algumas nascentes e já estamos programando para o 2020 já algumas que nós vamos atuar. Se não tivéssemos mais recursos, teríamos maiores condições para fazer uma maior recuperação. mas estamos caminhando na medida do que nós temos condições e estamos abertos a qualquer trabalho em conjunto em prol da melhoria da qualidade ambiental de Sorocaba. Obrigado, Maurício, pelas palavras. Então, gostaria também de... Teve horário de inscrição, por que você não se inscreveu antes para poder falar, companheiro? Então, desculpe, porque eu tenho que ser objetivo, senão daí nós vamos ficar divagando aqui, está bom? Mas, é claro, como é um espaço democrático, pode fazer uso da palavra. Mas, por favor, procure ser objetivo, senão nós vamos estar diluindo aqui também e precisamos fechar isso, senão... Está bom. Onde que você está? Pegue um microfone. Hudson. Pois não, qual o seu nome? Meu nome é Pablo, eu sou um dos guardiões da floresta cultural também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Na realidade, queria, primeiramente, agradecer o reconhecimento por esse trabalho, a oportunidade de estar aqui nessa audiência pública e me comoveu bastante o reconhecimento do que o secretário fez, perdão, não lembro o nome agora. Maurício. Maurício. De que a área vai se tornar um parque municipal, até o reconhecimento do nome da instituição floresta cultural, gratidão por isso. O que eu queria apontuar aqui é que foi um trabalho de quatro anos, de vizinhos incomodados com a situação da área naquele momento. Eu presenciei uma área muito suja, uma área cheia de lixo. Nós fizemos várias ações onde a gente trabalhamos com a prevenção de instalação de moradores de ruas, de usuários de drogas, fizemos limpezas de latas que eram usadas para consumo de drogas, camisinhas, etc. Então, o que eu venho percebendo, acompanhando esse trabalho, é que as áreas de preservação permanentes urbanas da cidade, elas são totalmente mal ocupadas por moradores de ruas, por usuários de drogas, e são muito poluídas. E, infelizmente, um amigo aqui, um colega citou sobre a posição defensiva do poder, do legislativo, em relação... O que eu vejo é que foram quatro anos de trabalho, quatro anos de pedidos e denúncias, etc., para a gente conseguir ter esse reconhecimento em uma área pontual da cidade. Mas áreas com tanto potencial quanto o Morro do Parque Três Meninos, existem diversas aqui na cidade de Sorocaba, ali no Vanelville, existe uma área enorme de preservação permanente, que está totalmente suja, cheia de lixo, totalmente degradada, ocupada por moradores de ruas, ocupada por usuários de drogas, o que afasta a população das áreas de preservação permanente, que é um canal de cura, isso reconhecido cientificamente, os banhos de floresta, a conexão com a natureza, proporciona cura para a população, além dos cuidados com as águas, etc. Também temos áreas ali na JJ Laceda, que passa a avenida por cima, e você olha ali para baixo, ou corro por ali, você olha ali para baixo, é cheio de lixo, também é ocupada por usuários de drogas, por moradores de ruas. Então, eu queria sugerir da gente sair um pouco dessa posição defensiva, de esperar que a vizinhança se mobilize por quatro anos, um trabalho voluntário sem nenhum reconhecimento, para que a gente consiga reconhecer o valor dessas áreas de preservação permanente, o valor que isso tem para a sociedade e o potencial que elas têm para a cidade, o potencial turístico, o potencial paisagístico, o potencial cultural, o potencial de lazer que essas áreas têm para a cidade. A floresta cultural é um exemplo, mas esse exemplo pode ser seguido em todas as áreas da cidade, em todas as áreas do Estado, do país e do mundo. Gratidão. Obrigado, Pablo. Muito bem colocado. As suas palavras estão claras e transparentes e realmente você está coberto de razão, mas sem a sociedade civil as coisas não acontecem também. Precisa a sociedade civil cobrar e o poder público também fazer andar com relação a isso. Oi? Pode? Pode? Pois não. Qual? Da importância de tomar... Felipe. Ah, pois não, Felipe. A floresta cultural também como exemplo dessa ocupação que o Pablo falou em relação à educação, à educação ambiental, à educação por si só, porque a gente está sempre apagando fogo, a gente está sempre apagando emergência e a gente não faz uma educação, não pensa no futuro, só através de cartazes e falando da importância das nascentes. A gente faz uma sensibilização vivenciando as nascentes e é o que a floresta cultural tem feito. Então, estou mais como exemplo também, porque só assim a gente consegue preservar as nascentes. Obrigado, Felipe. mas, para o poder público, para a sociedade andar, não vai ter outro caminho, senão da sociedade civil organizada, como vocês têm feito, se mobilizar, fazer as pressões de maneira organizada, civil, mas tem que ser na base da pressão mesmo, senão os acontecimentos não avançam, infelizmente. Bom, eu vou, preciso dar andamento e eu queria... Eu acho que... Bom, eu tenho que fechar com o presidente, que não tem outro jeito, mas eu queria passar por último a palavra para o nosso companheiro, o Hélder, para que ele faça as suas colocações finais e para os encaminhamentos. Então, é o Hélder, porque é importante que nós tenhamos alguns encaminhamentos aí para poder ser trabalhado, porque senão... Sem dúvida, sem dúvida. E daí a gente fecha. Está ótimo. Queria muito agradecer a presença de cada um, de cada um da nossa associação, da nossa entidade, mas, sobretudo, dos vizinhos, dos munícipes que estão aqui, dos munícipes que estão acompanhando a gente na TV Câmara, e saber que a importância de nós, enquanto sociedade organizada, realmente começar a utilizar desses meios de comunicação, utilizar dos meios que nós temos hoje, que há 20, 30 anos, talvez a sociedade não tinha. Então, nós estamos num momento diferente, que talvez aquilo que foi tentado antes, talvez tentado mais uma vez, hoje possa fazer muita diferença. Então, como encaminhamento, eu fico feliz de poder seguir nesse grupo, nesse formato, convidar talvez outras secretarias, outros conselhos, mas com esse foco da água, com esse foco do que para a gente é o essencial, que é a nossa essência, de fato que a gente precisa prestar muita atenção. Então, queria agradecer também à Iara, que não esteve presente hoje, mas que é uma vereadora que participa de maneira ativa da Comissão do Meio Ambiente e, de todo modo, convidá-los a conhecer o trabalho da floresta lá no Parque Três Meninos, se não ir pessoalmente, conhecendo através das páginas de Facebook e Instagram, onde já não somos nós falando por nós, mas é a própria vizinhança que vai, tira suas fotos com a família, tira suas fotos, tenha o seu momento de lazer e contribui compartilhando isso com todos. Então, procure conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, a gente está muito feliz de poder dar a nossa parte, pelo reconhecimento de vocês aqui também, pelo reconhecimento de cada área e seguir confiante de que, por mais remota que sejam as chances, nós temos uma confiança muito interna de que nós estamos no bom caminho. Então, grato por cada um de vocês por nos acompanhar nisso. Alexandre, muita gratidão por estar aqui, Maurício também, Eduardo, a Sandra, que esteve aqui conosco, a Karina, que esteve do meu lado aqui dando essa força e a toda a família que está aqui com a gente. Muita gratidão. Finalizando, então, eu gostaria de agradecer também mais uma vez para o Maurício Motti, secretário do Meio Ambiente, que não tem se eximido de atender todas as pautas e reivindicações ligadas à área do meio ambiente e a gente se sente feliz e representado nessa área pelo Poder Executivo, pelo trabalho que você faz, viu, Maurício? Você e toda a equipe da SEMA, estamos contentes mesmo, viu? Obrigado. Queria agradecer ao doutor Eduardo Abdala, da UAB, que também tem participado em todas as atividades da área do meio ambiente, sobre a questão de direitos animais. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio. Doutor Alexandre Alves, nesse ato, diretor da agência Investe Sorocaba, espero que vocês realmente, na função que vocês estão, possam ser, nos ajudar bastante na elaboração desses encaminhamentos e desses projetos que nós achamos importantes, que são instrumentos mitigatórios para atenuar o impacto gerado na cidade para a ocupação do solo. Acho que vocês têm uma função importantíssima e nós vamos estar cobrando com relação a isso também. Agradeço ao Maurício por estar presente, mas leve nossos cumprimentos a ele. queria cumprimentar e agradecer a Sandra que não está aqui também presente, nossa amiga já no tempo do colégio e presidente do Conselho Municipal de Planejamento Urbano. A Sandra pode dar uma contribuição muito grande na elaboração desse trabalho a ser desenvolvido. Eu deixava adiante para você. A Sandra Alanças, está? Está jóia? Eu queria cumprimentar e agradecer o vereador Anselmo que abriu os nossos trabalhos. Obrigado pelas palavras. Anselmo, sei que você tinha um compromisso particular importante. Obrigado de coração. Queria cumprimentar os demais integrantes da Floresta Cultural, o Peterson Cardoso, a Karina, as pessoas que falaram, eu não vou nem estender o nome de todo mundo, que são todos amigos, irmãos, parceiros e trabalhadores aí. e queria agradecer a todo mundo na figura do Hélder, o Hélder, a gente chama o Hélder Floresta. Na sua pessoa, eu cumprimento todo o pessoal, porque não é você que faz esse trabalho, não é, Hélder? É um trabalho coletivo de toda a comunidade, vizinho, pessoal, que a gente tira o chapéu, respeita, e a Câmara é a casa do povo, a gente fala, tem que ser a casa do povo à medida que dá representação para vocês e dá voz para vocês. Que saia ou pudesse, de certa forma, deixar que você estivesse sentado aqui e já tocamos os trabalhos, por força legal, nós estamos aqui coordenando, mas o espaço é totalmente de vocês e construam isso com a sociedade civil, que é muitíssimo importante. Estamos vivendo uma crise hídrica delicada na cidade, uma crise ambiental profunda no país, e nós temos que fazer com que a sociedade se movimente e com espírito de paz também, sabe? Não com esse espírito de ódio que está habido na sociedade, nós devemos entrar nessa linha espiritual de ódio e que ela não contribui em nada para a nossa sociedade. Tem que ser uma mensagem de paz, mas uma mensagem construtiva também, porque só discurso não adianta, tem que ter ações efetivas. Então, você está encarregado disso junto com a sua equipe, no sentido de levar propostas, apresentar propostas e construir isso com a sociedade civil, inclusive com a Câmara. Então, se sai com a responsabilidade de tirar alguns tópicos aí com as secretarias, com as organizações sociais, para que nós possamos, efetivamente, a partir de um case, fazer com que outras áreas importantes, como foi falado pelo Felipe e pelo Pablo, possam ser resgatadas. Estava lembrando ali do Braulio Guedes, realmente, se a questão de lá, aquela área no JJ Laceda, nós já discutimos, tem uma pasta extensa sobre aquilo, teve um pessoal que se movimentou e depois parou também da sociedade, é um patrimônio natural no meio da cidade importantíssima, e temos tantos outros, o Campolim, que foi aterrado, que teve uma lambança geral lá, então, que a sociedade alerta possa fazer com que os interesses do coletivo se sobrepõem aos interesses particulares e que todos que acompanham a sociedade possam ser beneficiados. Não tem problema, não, com relação ao particular, porque ele faz parte do processo da sociedade que vivemos, mas que o coletivo possa se sobrepor aos interesses particulares. E o coletivo, em prol do bem comum, e a água é a base para qualquer... Se pensar em vida, tem que pensar em água, não só para nós seres humanos, mas para todos os seres viventes. Então, parabéns pelo trabalho e vamos construir isso juntos. Uma boa tarde a todos. Desculpe de alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado.